Fala galera, Timo Online, dessa vez com minha opinião sobre o capítulo 385 do mangá de Boku no Hero. E esse capítulo foi um capítulo incrível e muito impactante. O começo dele já é um começo arrasador. Literalmente o capítulo começa com o Alphorone pegando porrada. Mas do nada, rola uma reviravolta e o Alphorone desce o cacete em todo mundo. Mouth Ladies, Gantumaki, Tokoyami, Hawks e todos os outros heróis. Todos apanham e são massacrados pelo Alphorone. Porque basicamente o Alphorone ao ficar mais jovem, ele também ficou mais forte. Ele está basicamente em seu auge. Não literalmente, tá? Esse aqui é o modo de falar galera, não tem nada dizendo que ele está no seu auge. Mas ele está muito mais forte do que ele era quando estava velho. Agora ele está literalmente destrutivo. Lógico, ele tem um tempo limite. O corpo dele vai uma hora que vai enfraquecer, porque ele vai virar criança até virar um átomo. Mas até lá, ele está muito forte e conseguiu derrotar todos os heróis. E basicamente no piscar de olhos, o Alphorone acabou com todo mundo. Literalmente, fica um quadro preto e do nada volta o Alphorone em pé. E todo mundo caído no chão, todos machucados, ensanguentados, destruídos. E o Alphorone está enforcando o Haukes. E nessa hora, o Alphorone também absorve a individualidade do Haukes. Ou seja, já era, acabou para o Haukes. O passarinho está acabado e não consegue mais lutar. E inclusive, o Alphorone também queria roubar a individualidade do Tokoyami, o Dark Shadow. Porque ele viu quão forte é essa individualidade. Mas ele não conseguiu roubar graças ao grande herói da obra. O Mineta conseguiu impedir ele. Lógico, não literalmente. O Mineta jogou uma das suas bolas grudentas no pé do Alphorone. E quando o Alphorone viu aquilo, ele pensou, lembrou da Jirong e falou. Que já não podia mais perder tempo. Até porque ele viu nos olhos do Mineta a determinação de sacrificar tudo para impedir o Alphorone. Lógico, não conseguiria, mas o Alphorone perderia tempo. Coisa que ele não pode perder. Por quê? Porque o Alphorone tem que chegar e tomar controle do corpo do Shigaraki antes que ele fique fraco. Porque se ele ficar fraco, o Shigaraki vai destruí-lo. Então podemos dizer que o Mineta conseguiu salvar o Tokoyami no final das contas. E depois disso, tem um corte e vamos para os abrigos onde os civis estão sendo protegidos. E chegando lá, nós vemos que os abrigos estão fora de controle. Por quê? Porque um espião está sabotando os abrigos por dentro. E lógico, Alabraba, Tsuskashi, nenhum deles consegue entender o que está acontecendo. Porque eles não sabem que tem um espião. Então eles perderam os controles dos abrigos. Mas lógico, nos abrigos não tem só civis. Também tem heróis protegendo os civis. E inclusive, um herói que voltou, o Death Arbs. Que tinha se aposentado e tinha deixado de ser herói. Devido toda a pressão, ele ficou triste, ficou chateado. Não queria mais ser um herói, ficou com medo. Mas agora ele voltou. Porque ele viu todo mundo se sacrificando. E decidiu novamente ajudar as pessoas. E novamente, temos uma outra mudança. E nós vamos para onde está o Shoto com o Ida. Que eles estão em caminho. E lá estão chegando, estão bem machucados, estão bem cansados. E lá o foco muda para o Sten. O assassino de heróis. Agora está de volta. E o capítulo acabou aqui com essa chegada. Essa presença. O que será que o Sten vai fazer? Vai ficar do lado dos vilões? Ou vai ficar do lado dos heróis verdadeiros? Porque o Sten, ele não mata heróis. Ele mata falsos heróis. Quem de acordo com ele não é um herói de verdade, ele vai matar. Por isso ele é um vilão. Mas, ele também não está do lado dos vilões. Porque ele não mata heróis verdadeiros. Quem ele considera real, ele não vai matar. Então, será que ele vai considerar o Shoto e o Ida como heróis de verdade? Ou heróis de mentira? Não sei, mas isso irá definir todo o futuro. Porque agora pode ser o fim dos dois, ou o começo de uma nova parceria e o Sten ajudar os heróis. Mas bom, isso vai ficar para o próximo capítulo. E essa foi minha opinião. E vocês, já leram o capítulo? O que acharam? Comenta aqui embaixo. E bom galera, basicamente é isso aí. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou.